Senhoras e senhores deputados, senhor e deputado Rui Tavares, saúdo pela importância e pela atualidade do tema que nos traz e que já era uma emergência pelo combate às alterações climáticas, mas que é, desde o início da guerra, um tema absolutamente urgente. Vale a pena começar por enquadrar a situação de Portugal. Portugal é o oitavo país da União Europeia com maior dependência energética do exterior. A guerra evidenciou a fragilidade da Europa na dependência, mas também na segurança energética devido à dependência de energia de origem fóssil. E denunciou que perdemos tempo, a Europa, mas também Portugal, relativamente a cautelarmos esta situação. As interligações energéticas foram esquecidas e só agora voltaram à ordem do dia. A meta negociada com dificuldade no último governo do PSD e CDS desapareceu rapidamente e só agora foi recuperada. Continuamos a ser uma ilha energética, muito por inação do governo socialista. Por outro lado, o governo anuncia agora um acordo com o governo espanhol para baixar os custos com a energia no mercado ibérico. Mas durante anos nada fez. Só agora, perante esta emergência, resolveu atuar. Senhor Deputado, as questões que tenho para lhe colocar são as seguintes. Por um lado, se considera que o desempenho do governo tem sido satisfatório nesta matéria. Por outro lado, se não acha que Portugal podia estar numa posição mais sustentável quando nos comparamos com os demais países europeus. Gostaria também de escutar, Sr. Deputado, sobre prudência e bom senso. Sobre cuidado em trocar dependência de fontes energéticas não renováveis por renováveis em que Portugal não domina tecnologia nem acrescenta valor e, por isso, também é por essa via dependente. O Sr. Deputado tem que concluir. Termino já, Sr. Presidente. Dizia eu, por falta de uma estratégia de investimento nacional. E a última questão, Sr. Presidente, sobre também o cuidado a ter em assegurar novas fontes que sejam firmes na resposta às necessidades energéticas em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado.